Vamos lá, mais um vídeo Acabar de instalar a câmera no lugar Vamos terminar essa parede Acaba que seca ainda Como todo mundo sabe, o produto não pode trabalhar Melhor do que o graveado Acabamento mais fino, mais bonito Mais fácil Aqui uns pequenos acabamentos Vamos dar lá Vamos lá Vamos lá Vamos realizar essa etapa Começar nova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. É isso daí. Finalizado. Vamos nessa.